De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques pra você viver melhor. Apoio, Hospital de Olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 21 de outubro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra 47 milímetros de chuva e 28 municípios do estado estão sob alerta de temporais. Polícia Militar registra furtos de bicicleta em Três Lagoas. Corrida e caminhada da Suzano será neste domingo. Estádio Madrugadão não pode receber público para jogos do estadual. A Câmara aprova dois projetos de lei durante sessão nesta quinta-feira. Candidato do PRTB ao governo do estado, Capitão Contar, afirma que eleito vai ajudar os 79 municípios do estado, independente de coloração partidária dos prefeitos. E o Rotary Clube Costa Leste mantém ações para aumentar meta de vacinação contra polio em Três Lagoas. Hoje vamos falar sobre esse assunto com Adélia Vila Maior de Avorca. E agora nós vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias nesta sexta-feira. Olha, nós vamos falar da Casa do Trabalhador, viu? São 72 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Já já eu conto para você essas oportunidades que estão disponíveis para você. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco informações para quem está interessado em fazer pós-graduação na UFMS. Edital aberto e os detalhes é daqui a pouco. Combinado, Tati. 6h36. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublado com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aí o RCN Notícias. 22 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas com umidade relativa do ar nesta manhã de 78% e vai chover. E vai chover, Antônio Luiz. Olha só, o pessoal está bravo com a gente. Tem ouvinte que está bravo porque ontem nós falamos aqui que não tinha previsão de chuva, pelo menos a previsão. É verdade. A previsão não indicava chuva para ontem, está aqui para a região de Três Lagoas. E choveu e choveu muito. Pois é. Meu amigo Jorginho Veloso, ele está bravo. Ele disse que deixou a roupa toda no varal porque ele ficou ouvindo o RCN Notícias. Ele falou, não vai chover. A Ana falou que não vai chover. Aí deixou toda a roupa no varal, molhou toda a roupa dele. Ele ligou bravo, viu? E com razão, viu, Antônio Luiz? Olha, o Jorginho e quem vai fazer, vai lavar roupa hoje, não deixa no varal. Não, hoje vai chover então. Vai chover. Tem previsão de chuva. Tem previsão de chuva para amanhã, agora pela manhã, para tarde. E só vai parar de chover à noite. Ah, então tem previsão. É, tem previsão de chuva mesmo. Ora, agora se não concretizar, gente, vocês vão puxar a orelha do Antônio Luiz, tá? Agora ele que vai ficar responsável por falar chuva, viu, Antônio Luiz? Verdade, verdade. Mas de qualquer forma, gente, previsão do tempo, né? Com certeza, isso evoluiu bastante, essa ciência e tudo mais. Mas... Às vezes falha. Às vezes falha, como aconteceu de ontem. Que chuvão, né Ana? E é uma previsão, né, gente? O louco, exato. Então, choveu em 47 milímetros, segundo o meteorologista Natálio Abrão, choveu ontem, aqui em Três Lagoas, de ontem à noite para essa madrugada, porque essa madrugada também foi de chuva, madrugada inteira, hein? Nossa, incrível, incrível. Chuva boa, né? Bastante. Vamos abrir a janela aqui para a gente ver como é que está o tempo. Em Três Lagoas, bastante nublado, hein, Ana? Olha, temos aqui imagens da Lagoa Maior e com muita chuva, muito, muito nublado. Isso quer dizer que, como a previsão está dizendo, vai continuar caindo água ao dia de hoje. Exatamente. Olha só, em tempo carrancudo em Três Lagoas, carrancudíssimo, hein? Muitas nuvens no céu de Três Lagoas, olha só. E ainda bem que choveu, mas choveu tranquilo em Três Lagoas, apesar dessa chuva 47,8 milímetros, quase 49 milímetros choveu aqui em Três Lagoas, de ontem à noite, nesta madrugada. Mas aqui foi diferente, por exemplo, da capital, Campo Grande. Lá, gente, árvores caíram na capital, foi um transtorno danado em Campo Grande, em outras cidades do estado também. Choveu muito e fez estragos, por exemplo, em Jardim, gente, além de árvores que caíram, em Jardim, para vocês terem uma ideia, também caíram bastante árvores. E em Guia Lopes da Laguna, teve até neve, gente. A gente teve, é, a gente tem até imagens aí, inclusive, do gramado da cidade que ficou branco de tanta pedra de gelo que caiu ontem aí do céu. Olha aí, parecia que estava, né, nevando, olha, não parece uma neve? Nessa época do ano, e aqui nessa região é surpreendente. Choveu muito, gente, pedra de gelo ontem em Guia Lopes da Laguna. Em Jardim, que é o município vizinho, uma forte ventania derrubou diversas árvores, árvores, galho, então choveu muito ontem, toda a cidade de Jardim ficou sem energia, inclusive, diversos registros de árvores caídas em várias cidades do estado, nessa região aí de Jardim, Guia Lopes da Laguna, e em Campo Grande também, que choveu muito e teve muitos registros de árvores caídas. Aqui em Três Lagoas, graças a Deus, foi uma chuva tranquila, choveu bastante, quase 48 milímetros, choveu aí, segundo o meteorologista Natálio Abraão, 47,8 milímetros. Mais, gente, tem alerta de tempestades, viu, para esta sexta-feira, mais tempestades com riscos de queda de granizo e de ventania de até 100 quilômetros por hora, está previsto para Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira. Entretanto, deve se concentrar na área centro-norte do estado, entre Campo Grande e Alcinópolis, e entre Três Lagoas e Corumbá. Para essa região, o alerta é até as 10 horas da manhã de hoje, tem risco de tempestade. O alerta laranja, ele apresenta risco de chuvas entre 50 e 100 milímetros e ventos que podem ficar entre 60 e 100 quilômetros por hora, além de queda de granizo com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos. O Instituto Nacional de Meteorologia indica que, em caso de temporal, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e ainda que não estacione veículos próximos a torres de transmissões e placas de propaganda. E, se possível, desligue o celular, aparelhos elétricos, quadro geral de energia para evitar problemas. Então, tem risco de temporal para esta sexta-feira aqui em Mato Grosso do Sul, inclusive para Três Lagos, e a previsão é de mais chuva para esta sexta-feira. 6 horas e 42 minutos agora, 6h42, nós vamos agora de informações do setor policial. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma entrevista com o Capitão Contar, viu, gente? Porque o Capitão Contar cumpre a agenda em Três Lagos, está hoje, inclusive sexta-feira ainda aqui na cidade, desde ontem. Ontem à tarde ele chegou aqui em Três Lagos, nos concedeu uma entrevista. Daqui a pouquinho, então, a gente vai exibir esta entrevista com o Capitão Contar, que é o candidato do PRTB ao governo de Mato Grosso do Sul. Já já a gente fala sobre política, porque agora é hora da gente falar de polícia. O Albert Silva chega com as principais informações do setor policial. Albert, bom dia para você, e quais as ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos? Oi, Ana, bom dia mais uma vez para você que está acompanhando o nosso RCN Notícias. Nessa manhã de sexta-feira, manhã muito gostosa, né? Muito bonita. Inclusive, nós estamos aqui na Lagoa Maior, aqui em Três Lagos. Algumas pessoas estão caminhando, correndo, né? E um dia muito propício, um dia muito agradável também aqui em Três Lagos. A chuva ainda não chegou, né? Mas deve chegar aí nos próximos minutos aqui em Três Lagos. Mas vamos falar aqui do setor policial, as ocorrências das últimas 24 horas. Um alerta, viu? A Polícia Civil tem registrado vários furtos de bicicleta. Atenção, você que tem bicicleta aí, ó, toma muito cuidado, porque essa semana foram várias bicicletas roubadas. A Delegacia de Pronto Atendimento registrou aí, nessa semana, muitos furtos, Ana. O primeiro furto que a gente vai falar aqui, ó, é uma bicicleta foi roubada ali no Jardim Santa Aurelia, na rua Wilson Carvalho de Viana, aqui em Três Lagos. O segundo furto ocorreu na residência da vítima, uma jovem de 18 anos. Segunda vítima, ela que mora na rua Michel Tomé, no bairro Jardim Alvorada, ela se ausentou aí da residência pela manhã e a hora que ela retornou, Ana Cristina, ela sentiu falta da bicicleta, alguém entrou dentro da casa dela e acabou furtando. E já a terceira bicicleta furtada pertence a um homem de 23 anos. Essa bicicleta foi furtada na manhã de ontem, em frente à empresa que ele trabalhava, né, que ele trabalha na rua Sobral, na Vila dos Ferroviários, aqui em Três Lagos. Portanto, tomo muito cuidado, você que tem bicicleta, bicicleta elétrica, vamos procurar aí, colocar aí um cadeado, né, proteger a bicicleta, porque essa semana os bandidos, olha, não dormiram não, hein? Os bandidos roubaram, hein, várias bicicletas aqui em Três Lagos. Ana Cristina. Pois é, infelizmente, até bicicleta eles levam, né? É furtão de tudo, é moto, é bicicleta, deu bobeira, eles estão levando. Por isso que é importante, gente, colocar essas bicicletas em locais seguros. Às vezes, até com cadeado, né, trancada ali com corrente, eles dão um jeito, quebra e rouba também. Mas é importante você deixar sempre no local seguro, evite deixar a bicicleta destrancada, para não facilitar, porque, infelizmente, esses usuários de droga, principalmente, estão aí. Geralmente, acabam furtando até para trocar, troco de droga nas bocas de fumo. Então, é lamentável essa situação. Ontem, até a gente falou aqui com o comandante da Polícia Militar, sobre essa onda de furtos em Três Lagoas. O 2º Batalhão da Polícia Militar, inclusive, está com um projeto para ser desenvolvido com a comunidade, para combater justamente isso, esses furtos. Isso será bastante importante. Mas tivemos outra ocorrência registrada também aqui em Três Lagoas, Albert. Pois é, Ana, uma mulher de 53 anos, ela acabou denunciando a irmã após ser agredida em um apartamento que fica localizado aí no condomínio Arara, no Residencial Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. Segundo relatos aí da vítima, né, na terceira delegacia de polícia, que esse caso foi registrado, ela sofre de problemas cardíacos, Ana Cristina, e vem sofrendo aí constantes agressões físicas da irmã de 50 anos, tá? Desta vez, após um desentendimento, ela acabou ofendendo a irmã, acabou agredindo com socos e tapas. Aí acabou registrando esse boletim na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, aqui em Três Lagoas. A gente lamenta toda essa situação, né, com socos, né, com chutes aí, batendo na própria irmã aí, foi acabar na Delegacia. Ana Cristina. Tá certo, obrigado, Albert, pela tua participação. 6h47 agora, 6h47min, a gente muda de assunto para falar da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, viu? Porque ontem foi realizada mais uma sessão aqui em Três Lagoas e dois projetos de leis foram aprovados. A sessão desta quinta-feira era para ter acontecido na semana passada, mas em virtude do feriado de 11 de outubro foi transferida para ontem. Essa semana fizemos duas sessões em virtude do feriado da semana anterior e finalizamos algumas pautas, alguns vetos que veio do nosso executivo, alguns projetos de leis aprovados, realmente finalizando aí a semana com bastante trabalho. Um dos projetos aprovados na sessão de ontem é o que determina que a Prefeitura de Três Lagoas divulgue em seu site oficial a lista de pacientes que estão na fila de espera por procedimentos cirúrgicos eletivos. Outro projeto aprovado é o que institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, projeto de autoria do presidente da casa, Cassiano Maia. Sem dúvida, a semana municipal vai ser decorrente a iniciar após o Dia Mundial do Autismo. Acredito que o autismo é um tema que nós temos que realmente levar para a população, levar para as autoridades maiores, a nível nacional, para que a gente consiga realmente atender essa grande população que realmente precisa do nosso olhar. Ainda na sessão de ontem, alguns vereadores questionaram também o fato do estádio Madrugadão não estar recebendo público nos jogos do Comercial Esporte Clube, que participa da Série B do Estadual. No mês passado, a Câmara aprovou projeto destinando R$ 180 mil para o time participar do campeonato. O presidente do Legislativo falou sobre essa situação. A gente vem acompanhando, mas aí foi uma atitude nobre da nossa gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, junto com os vereadores, porque nós fizemos a aprovação do valor de repasse para que o Comercial realmente pudesse participar da segunda divisão e sem ter tempo hábil ainda de reformas das instalações do Madrugadão. Então a gente preferiu realmente dar a oportunidade ao Comercial Esporte Clube de já estar participando e a gente iniciar a condução e as melhorias necessárias ao estádio. Então realmente é nobre essa atitude, melhor participar do que não participar por dificuldades estruturais do estádio. Pois é, e sobre este assunto, sobre a situação do estádio Madrugadão, daqui a pouquinho a gente vai falar com o secretário de esportes, o porquê que o estádio Madrugadão não está liberado para receber público. É daqui a pouquinho, 6h49, a UFMS está com mais de mil vagas abertas para quem possui formação em nível superior e quer cursar a pós-graduação no campus. Há vagas para a unidade aqui de Três Lagos e em mais três campos aqui do estado. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para pós-graduação em mestrado e doutorado em quatro unidades do estado, incluindo o campus de Três Lagoas. Na unidade daqui são ofertadas 116 vagas para os cursos de Enfermagem, Geografia, Educação e Letras. Além do campus de Três Lagoas, também há vagas para Aquidauana, Chapadão do Sul e Cidade Universitária do Pantanal. A chefe da unidade de apoio da pós-graduação UFMS em Três Lagoas, Sheila Bispo, explica como ocorre o processo seletivo. Nós estamos com o processo seletivo, a edital aberta até dia 6 de novembro, as inscrições. Então, vão entrar no site da PROP, fazer a inscrição e aí passar pelas etapas de seleção, que são prova de língua estrangeira, projeto, tradução de projeto e prova escrita de conhecimento. Cada área dessas tem um período, um calendário que pode ser encontrado no edital. Não, a inscrição é gratuita e o curso também é gratuito. Ao todo, são mais de 1.200 vagas ofertadas para a pós-graduação da UFMS. As inscrições seguem até o dia 6 de novembro e os aprovados já começam a cursar a partir de março do ano que vem. Nós temos vagas para letras, mestrado, doutorado, geografia, mestrado, doutorado e mestrado em educação e mestrado em enfermagem. Então, são para todas as pessoas que já têm curso de graduação que podem concorrer às vagas de pós-graduação. O mestrado dura 24 meses e o doutorado 48 meses. As inscrições devem ser feitas online no site pós-graduação.ufms.br. A prova de línguas tem realização prevista para 18 de novembro. As outras etapas serão realizadas entre 21 de novembro e 8 de dezembro. 6h52 agora, 6h52. E neste domingo acontece em Três Lagoas a corrida e caminhada da Suzano. A caminhada Suzano faz o bem. O evento será realizado neste domingo na Lagoa Maior. A corrida será realizada na Lagoa Maior, principal cartão postal de Três Lagoas, que será o ponto de concentração. A competição será nas modalidades de caminhada de 5km e corrida de 5 a 10km. Eduardo Ferraz, gerente executivo industrial da unidade de Três Lagoas, dá detalhes do evento. A corrida e caminhada Suzano faz bem será realizada no dia 23 de outubro, às 7h da manhã, na Lagoa Maior, que é o nosso principal cartão postal aqui da cidade de Três Lagoas. Acreditamos que ações como essa refletem diretamente na saúde e qualidade de vida dos nossos colaboradores, colaboradoras, dos familiares e da comunidade como um todo. Além de bem-estar para todos os participantes, ainda podemos ajudar as pessoas da nossa cidade por meio de doações que serão arrecadadas. E essa edição será ainda mais especial, depois de dois anos de suspensão por causa da pandemia. Por isso, o evento deste ano contará com várias atrações. Na véspera da corrida, quando os participantes estarão recebendo seus kits, será montado um ponto de encontro na Lagoa Maior, com direito inclusive à música ao vivo. Já no dia da corrida, haverá espaço kids, brinquedos infláveis e recriação para as crianças. Nosso objetivo é que o evento contemple o maior número de pessoas e sirva também como lazer e descontração para as famílias. Enquanto os pais, mães e responsáveis participam das provas, as crianças também se divertem em um espaço kids que será montado. Além de promover prática esportiva e lazer para os colaboradores e para a comunidade em geral, o evento visa beneficiar instituições filantrópicas da cidade, já que para participar da competição e receber os kits da competição, os inscritos tiveram que fazer doações de produtos para o Lar dos Idosos, Eurípides Barzanufo, e também para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Vale lembrar que as inscrições serão validadas a partir da doação de um kit de alimentos ou de produtos de higiene pessoal. Nós estamos tendo duas opções de doação de kit. A primeira deve ser composta por fralda geriátrica tamanho G ou GG, em no mínimo 8 unidades, um pacote de arroz de 5 quilos, uma caixa de leite integral e um pacote de café. Já o segundo kit deve ser composto também por fralda geriátrica tamanho G ou GG, um pacote de arroz de 5 quilos, um pacote ou uma lata de leite em pó e quatro caixas de gelatina. Os itens arrecadados serão destinados para a doação para o Lar dos Idosos e para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. O ponto de entrega dos kits de doações e a confirmação da inscrição deve acontecer na Best Life Academia entre os dias 17 e 18 de outubro, das 8 às 20 horas. Vale lembrar que é necessário levar um documento com foto, o comprovante da inscrição e também o kit de... O diretor ressalta que haverá premiação para os melhores colocados e toda uma infraestrutura de apoio aos participantes. E todos os participantes que completarem o percurso receberão uma medalha. E os cinco primeiros colocados do ranking geral da corrida de 5 quilômetros e de 10 quilômetros e os três primeiros colocados de todas as categorias, ou seja, masculino, feminino e por faixa etária de cada 10 anos, também receberão um troféu. É importante destacar que a nossa equipe de segurança e de qualidade de vida da Suzano estará com duas ambulâncias no local para garantir a segurança de todos os participantes. Haverá também pontos de hidratação ao longo de todo o percurso e na concentração dos corredores. E a final da corrida, os participantes também receberão um kit de hidratação composto por isotônicos, frutas e água. Então, fica o convite para que toda a nossa população participe desse evento, que além de fazer o bem para a saúde, ainda faz bem para a comunidade. Afinal de contas, só é bom para nós se for bom para o mundo. É, até então, será neste domingo, corrida e caminhada da Suzano, né, com atividades na Lagoa Maior. Além de ter, né, esse evento esportivo, as crianças, os pais, enfim, as pessoas poderão se divertir ali no entorno da Lagoa Maior. Agora são seis horas e cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e sete. Olha, gente, atenção os motoristas. A Eldorado Brasil está com vagas abertas para motoristas, tá? Dando sequência aí na captação de novos talentos para o seu time de motoristas, para o transporte de eucalipto e de biomassa. A Eldorado Brasil realiza hoje um novo processo seletivo presencial. As entrevistas serão hoje, sexta-feira, no Senai, aqui de Três Lagoas, que fica na rua José Micor Congro Bastos, 1313, no bairro Vila Nova. As oportunidades são direcionadas para motoristas de tritem e também carreteiro, tanto para homens quanto para mulheres, tá? A contratação será imediata. E os requisitos obrigatórios são ter experiência na função, ensino fundamental incompleto, disponibilidade de residir em Três Lagoas e também ficar alojado, tá? Também é necessário ter cursos de cargas indivisíveis e CNHE. E, no caso, a Eldorado Brasil, ela dispõe de vários benefícios para os seus colaboradores. Então, se você se interessou, se você é motorista, carreteiro, né? Se você tem interesse em trabalhar na Eldorado Brasil, é só comparecer hoje no Senai, que fica aqui no bairro Vila Nova. A partir das oito horas começa esse processo de entrevistas. Agora são seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e oito. A gente fala agora da promoção Piques Verde Amarelo Antônio Luiz, que hoje vai sortear quinhentos reais. Isso mesmo, Ana. Hoje é dia, hoje é dia do sorteio do Piques Verde Amarelo. Aliás, eu aconselho você a participar, viu? Já participou? Participa de novo. Se você não participou ainda, participa, porque agora entrou a reta final aí para o Piques Verde Amarelo. Está já indo para o final, essa campanha, porque vai começar a Copa do Mundo e tudo mais, e você tem que participar. São mil e duzentos reais de presente para você. É o único grupo de comunicação que tem uma promoção desse tipo, que dá mil e duzentos reais toda sexta-feira. Hoje é dia do sorteio. Ganha você que compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que participa aqui através do 999840163. Recebe o link, preenche ali o cadastro e coloca a senha Rio Piscinas. Eu vou falar agora algumas empresas que estão participando dessa promoção. Multisoldas, Depósitos de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas. É a promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN, né, Ana? Exatamente, gente. Hoje, então, ao meio-dia, vai ter o sorteio, viu? Boa sorte para todos vocês que estão participando, que preencheram o cadastro e dá tempo ainda. Quer participar? Manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura e da TVC, o 999840163. Você vai receber um link, vai preencher, coloca a senha Rio Piscinas e automaticamente você já vai estar concorrendo a 500 reais. O sorteio é hoje, viu, gente? Quem sabe você poderá passar o final de semana aí, ó, recheado com din-din, hein? 500 reais vai fazer a diferença, hein? Sete horas em ponto. Eu quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes, internautas que estão interagindo com a gente, mandando recadinho. Muito obrigado a Lúcia Rosa pela sintonia, a Lúcivânia Rodrigues, o Gilson Botaro, a Margarete Lopes na audiência, o Luiz Benites de Alcântara, a Dinah Souza, a Laisane na sintonia, o José Andréia da Silva, a Marília Cara, a Juliana na audiência, o Adilson Pereira da Silva, Genivalda Fonseca, a Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Também está aqui comigo a Senuir Cassiana, ela diz bom dia, Ana Cristina, graças a Deus choveu, que bom, né? E que chuva abençoada. A Edilene Marques também na audiência, o Vanderlei Duarte, muito obrigada pela sintonia, o Reinaldo Rojas, ele diz bom dia, Ana Cristina, bora tomar um cafezinho e ouvir e assistir o melhor jornal de Três Lagoas e curtir esse tempinho, né? Um bom, um ótimo fim de semana pra vocês. Obrigada, viu, Reinaldo, pela audiência, pela sintonia, bom cafezinho pra você. Também está aqui comigo Walter Gomes, muito obrigada pela audiência, o Ribamar Leite, no Jardim Alvorada, a Selma Carneiro, desejando um final de semana abençoado pra todos. Obrigada, viu, Selma? A Tânia Jardim também na audiência, a Leonora Marques, desejando um ótimo fim de semana pra todos. Também está aqui comigo Valdemir Fonseca, desejando uma feliz sexta-feira, o Jonathan William também na audiência. Enfim, a todos vocês, muito obrigada pela audiência, pelo carinho, fique à vontade pra interagir com a gente, pra mandar o seu bom dia, pra comentar os assuntos que estamos abordando. Você pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 999840163, ou através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e TVC, por onde você também acompanha o nosso jornal. Lembrando que estamos ao vivo também pela TVC, canal 13.1, e também pela Rádio Cultura FM 106.5. Sete horas e três minutos, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a situação do estádio Madrugadão, daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma entrevista, acompanhar uma entrevista também com o capitão Contar, que cumpre a agenda aqui em Três Lagoas, é o candidato do PRDB ao governo de Mato Grosso do Sul, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCM Notícias. 45 anos de Mato Grosso, do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio, Paper Excellence, líder global sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa, Grupo RCM, orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mansini, 3565, Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo RCM e 067 Vinhos apresentam RCM em Ação 2022. Dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro, no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra rcn em ação e garanta seu ingresso. RCM em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos da Experiência Descoberta. 067 Vinhos da Experiência Descoberta. Tudo pelo vinho. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCM em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCM. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24. horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No ano da Copa, o Grupo RCM marca mais um golaço de promoção. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compra com as empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Lojas Mariano. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCM. RCM Notícias Agora às sete horas e sete minutos, você está acompanhando o RCM Notícias e eu quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador, onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo, 24 horas aí todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição, oferecendo sempre o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, que tem suporte completo deste hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e oito minutos agora, sete e oito. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência também da Vanusa, que está em Costa Rica, acompanhando o RCM Notícias. Obrigada, viu, Vanusa, pela audiência. O Ricardo Machida também na sintonia, desejando um bom trabalho. A Dina Andrade também. Muito obrigada a todos vocês. O Roberto Oliveira na audiência. Agora são sete horas e nove minutos. Vamos ao vivo com o Albert Silva? Porque o Albert está na Casa do Trabalhador e tem para a gente agora as vagas disponíveis para esta sexta-feira, Albert. Como que a gente encerra a semana em termos de oportunidades de emprego? Bom dia para você. Oi, Albert. Eu vou pedir para você ligar o microfone. A gente não está com um probleminha no microfone com o Albert. Sete horas e nove minutos. A gente volta, então, com o Albert Silva, que está na Casa do Trabalhador. E é hora da gente saber, então, das oportunidades de emprego para esta sexta-feira. Como que a gente encerra a semana, Albert? Bom dia. Oi, Ana. Bom dia mais uma vez para vocês acompanhando aqui o nosso RCN Notícias nesta manhã de sexta-feira. Aqui na Casa do Trabalhador são setenta e duas oportunidades. Sete horas e dez minutos. Sete e dez. Tivemos um probleminha aí no link, né? O problema de conexão. Não choveu, é assim, né? A internet, ela não colabora muito, não. Mas daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer contato com o Albert, que vai trazer aí para a gente as ofertas para esta sexta-feira, as oportunidades de emprego. Está no jeito, já? Vamos tentar novamente, então. Ao vivo é assim, né, gente? Ao vivo acontece de tudo. Albert Silva, agora sim, vamos tentar. Não, né? Estamos no problema com conexão. Não vai dar para agora, não. Daqui a pouquinho a gente tenta, tá, Albert? Vamos se posicionar de outro lugar aí. Daqui a pouquinho a gente tenta falar com o Albert Silva novamente a respeito das ofertas e oportunidades para esta sexta-feira. Sete e dez. A gente fala agora sobre política. Porque o candidato do PRTB ao governo de Mato Grosso do Sul, capitão Contar, ele cumpre agenda na região leste de Mato Grosso do Sul e ontem ele visitou Três Lagoas e esteve aqui no grupo RCN de comunicação e nos concedeu uma entrevista. Vamos acompanhar, então, a entrevista com o capitão Contar. Bom, e hoje nós estamos recebendo o candidato do PRTB, capitão Contar. Está visitando a região da Costa Leste e hoje cumprindo a agenda em Três Lagoas. É o nosso entrevistado do dia a quem a gente cumprimenta, agradece pela presença. Seja bem-vindo. E eu já começo perguntando para o senhor. O senhor esperava estar no segundo turno e esperava ser o mais votado, inclusive, em Três Lagoas? Ana, tudo bem? Muito obrigado por essa oportunidade. A toda a população de Três Lagoas, meu muito obrigado pelos mais de 18 mil votos que tive aqui na cidade. Vocês que confiaram na palavra do capitão Contar, depositaram essa confiança aí nas urnas, meu muito obrigado. Agradeço também a todos que, nesse período de campanha, engajaram nessa luta com o capitão Contar e o capitão Bolsonaro. Eu tenho recebido diariamente muitas manifestações de apoio, de carinho, vídeos emocionantes da população realmente engajando nessa causa pela renovação do Estado. Então, a você, meu muito obrigado. O senhor esperava estar no segundo turno? Olha, Ana, com o calor das ruas e ouvindo o verdadeiro Instituto de Pesquisa, que é o Data Povo, eu já sentia que eu estaria no segundo turno. É claro que muitas pesquisas mentiram, induziram o eleitor a erro e me colocavam, às vezes, até em quinto lugar nas pesquisas. Nitidamente, uma tentativa de descredibilizar e desestimular o candidato capitão Contar. Mas as urnas mostraram para todo o Mato Grosso do Sul que querem renovação, que a população quer renovação. Então, para mim, foi muito importante esse resultado, chegar em primeiro lugar. Sobretudo, Ana, porque fiz uma campanha sem dinheiro público. Fiz uma campanha com alguns segundos de TV apenas e sem utilizar nenhuma estrutura pública. Eu não tive base política em nenhum município. Então, chegar com essa expressividade de votos no segundo turno é muito gratificante. Então, o senhor acredita que houve erro por parte das pesquisas eleitorais e teve o fator também do presidente Bolsonaro, num debate na Globo, ter pedido voto para o senhor. Esses dois fatores, o senhor acredita que fizeram com que o senhor estivesse no segundo turno? Com relação às pesquisas, eu realmente não confio em alguns institutos que provaram que erraram mais uma vez. A declaração do presidente Bolsonaro em rede nacional realmente foi muito importante. A palavra do presidente, o apoio dele, fez toda a diferença para que eu chegasse com esse resultado. Então, a todos os bolsonaristas que tiveram essa sensação da alma lavada quando ele declarou o seu apoio ao capitão Contar, realmente foi muito importante para chegar no segundo turno com essa expressividade de votos. Mas agora, no segundo turno, ele disse que vai ficar neutro. Inclusive, gravou um vídeo com a ex-ministra, Tereza Cristina, que foi eleita senadora, dizendo que vai manter a neutralidade porque os dois candidatos aqui em Mato Grosso do Sul apoiam ele. Como que o senhor analisa essa declaração do Bolsonaro agora no segundo turno? Uma decisão sábia porque o candidato do PSDB ele já anda flertando com a esquerda. Então, se o Bolsonaro mantivesse a questão de posicionar-se a favor do capitão Contar apenas, com certeza, o lado de lá iria inclinar para o Lula. Então, a estratégia de se manter neutro foi para que apaziguassem os ânimos na política e ele não perdesse esse palanque dos dois lados. O presidente tomou a decisão sábia, eu com certeza vou respeitá-la, lógico, mas o que ele falou na Globo está dito. Ele falou o que estava no coração dele, Ana. Então, o Sul Mato Grosso já sabe quem é Bolsonaro de foto e quem é Bolsonaro de fato. Eu estive com o presidente desde o começo, não é de agora, não é de última hora. No meu caso, não se trata de oportunismo. Há mais de quatro anos a gente defende o Bolsonaro em todas as pautas, seja durante a pandemia, seja durante todos os embates que o presidente esteve durante o seu mandato. Nós estivemos do lado dele indo para as ruas, movimentando as pessoas, fazendo motossiata, carreata, nos vestindo de verde e amarelo, defendendo aí as bandeiras do nosso país. Certo, candidato, as pessoas ficam um pouco preocupadas até com relação à questão de obras. Eu tenho uma oportunidade para que o senhor possa esclarecer, por exemplo, aqui em Três Lagoas nós temos inúmeras obras em execução, em andamento, a gente sabe que o município ele é administrado por um prefeito do PSDB que apoia o seu candidato do PSDB. E aí houve toda uma declaração de que se o senhor for eleito, essas obras serão paralisadas, que o senhor não ajudaria Três Lagoas. Isso pode acontecer ou não? Caso eleito, independente do prefeito, o senhor vai ajudar Três Lagoas e essas obras terão continuidade? Mas claro que vou ajudar, não tenha dúvidas. Eu quero ser um governador municipalista que vai ajudar todos os 79 municípios, independente da bandeira partidária. Eu não quero colocar sobre a mesa questões políticas. O prefeito apoia quem ele quiser, está no partido do PSDB, ele tem todo o direito de apoiar quem ele quiser. O que ele não pode fazer é mentir. E de forma descarada esse prefeito eu estou mentindo por aí. Indo nas rádios, nas redes sociais, isso não se faz, prefeito. Ok? Cumpra a sua palavra. Lá no primeiro turno, quando disse que se o capitão contar fizesse mais votos que o Riedel, ele renunciaria ao cargo. Não o fez. Então tem a palavra. Para de ficar mentindo, prefeito. Tchê, tchê, tchê. Não é assim que ele fala? Então eu fico realmente constrangido, né, com tanta mentira. Mas caso o senhor seja eleito, já a gente já vê uma certa animosidade entre vocês. Olha só. A Três Lagoas vai conseguir ter esses recursos? Sendo eleito governador, eu quero ir lá cumprimentar o prefeito, falo para ele assim, quais são as obras aí que estão em andamento, qual é a ajuda que o município precisa. Que o governador contar, vai lá estender a mão, dar continuidade a todas as obras que já estão em andamento. Então, qualquer coisa fora disso é mentira. Está ok, prefeito? Não vai ter auditoria? O senhor falou de auditoria, das obras, vai ter algo nesse sentido? Olha, tudo que é público tem que ter um acompanhamento, está certo? Um acompanhamento não significa que você vai paralisar nada, nada disso. Querem, na verdade, prejudicar a minha campanha lançando essas mentiras, está certo? Então, não há qualquer possibilidade de paralisarmos obras, muito pelo contrário. Nós vamos permanentemente estar fazendo obras do Mato Grosso do Sul e não é só para ano de eleição, não. É um projeto de constância em execução de obras. Bom, falando, caso o senhor seja eleito governador, como que vai ser a sua relação com a Assembleia Legislativa? Porque apenas três candidatos do senhor foram eleitos, a gente sabe que é necessário uma governabilidade, um apoio para ter governabilidade. Como que o senhor pretende trabalhar com isso? Vai ter essa habilidade para poder ter o apoio da Assembleia Legislativa? Hoje o senhor é deputado estadual, sabe que o governo precisa do apoio dos deputados. Caso eleito, como que vai ser o trabalho do senhor com a Assembleia? Tanto o governador como os deputados estão aí para servir à população. A questão da base, ela é importante, sim, mas isso você pode construir, é uma questão de relacionamento e eu vou fazer a boa política com todos os deputados. Então, a questão de projetos que o executivo possa apresentar em benefício à população do sul-mato-grossense e será encaminhado, obviamente, à Assembleia Legislativa, terá o aval dos deputados. Não vejo que haja qualquer obstáculo nesse sentido. O senhor acredita que vai conseguir o apoio da Assembleia da maioria? Sem dúvidas, porque eu encaminharei para a Assembleia Legislativa projetos de interesse do sul-mato-grossense. Não vejo porque cada deputado vai tomar uma posição diferente. Se acontecer algo nesse sentido, eles que se expliquem aos seus eleitores. Então, eu quero realmente fazer um governo na base do diálogo, do respeito, respeitando também a independência, a harmonia dos poderes, porque o nosso maior objetivo é atender o Mato-Rosso do Sul, atender a nossa população. Então, tudo que fugir a isso está errado, não é verdade? Então, aos deputados aí eleitos, tenho a certeza que Capitão Contar vai ser um governador do diálogo. Estarei recebendo, inclusive, prefeitos, vereadores do interior para que venham a governadoria apresentar as suas solicitações, as suas dificuldades. Quero receber os secretários também. E eu não vou olhar para trás. Se tem secretário aí falando mentiras, eu sei que isso tudo é jogo político, é tudo uma grande encenação que demonstra até um certo desespero. Eu vou trabalhar junto com vocês. Vão todos aí queimar a língua, achando que o Capitão Contar vai prejudicar algum município. O senhor se sente e está preparado para ser governador? Porque muito tem se falado que o Capitão Contar não apresentou o plano de governo, não tem experiência em administração. O senhor tem experiência? Está preparado ou não? O meu plano de governo está apresentado, está registrado, junto à esfera competente. Não há qualquer coisa a falar do Capitão Contar. Eu já tenho experiência administrativa, 17 anos nas Forças Armadas, passei em um dos concursos mais difíceis do Brasil para a Academia Militar das Agulhas Negras. Fora isso, tenho quatro anos de Assembleia Legislativa. É claro, eu nunca fui governador, serei governador caso eleito, pela primeira vez. Agora, querem que eu tenha a experiência de um governador sem nunca ter sido governador? E como fazer uma boa gestão sem experiência? Não deixando roubar, montando um secretariado técnico, trabalhando com honestidade, não fazendo politicagem com o dinheiro público, não fazendo politicagem com o dinheiro de emendas. É só a gente fazer o básico bem feito, Ana, que a gente consegue mudar a realidade do Mato Grosso do Sul. É não ficar espalhando mentira, é não enganar o eleitor, é não se utilizar desses artifícios para poder ganhar a eleição. estão realmente fazendo um governo sério, porque eu digo para todo mundo isso. Em 2018, você que votou no Bolsonaro para presidente da República, ou seja, o chefe do Executivo Nacional, nós votamos nele não porque ele tinha experiência administrativa, não porque ele já tinha sido prefeito ou governador de algum estado. Nós votamos no Bolsonaro porque ele tem postura, ética, comprometimento, porque ele disse que montaria um ministério técnico que iria acabar com a corrupção e é uma pessoa de postura, é uma pessoa correta e que conseguiu resgatar tantos valores perdidos no nosso país. Primeiro turno deu Lula. Caso o Lula seja eleito presidente da República, o senhor seja eleito governador de Mato Grosso do Sul, como que vai ser governar como presidente de oposição? Olha, isso seria um grande pesadelo, ter um ex-presidiário governando um país. Então isso aí totalmente é inaceitável, isso creio que não vai acontecer. Mas, você fez a pergunta, no Mato Grosso do Sul nós manteremos o nosso estado alinhado com as bandeiras do patriotismo, da coerência, da assertividade, do respeito. Tudo que o Lula vem anunciando por aí que irá fazer com o país no Mato Grosso do Sul não vai acontecer. o que estiver sob a minha competência como governador, o nosso estado estará blindado dessa má influência. Capitão Contar, hoje os empresários, o Brasil na verdade está polarizado por conta dessas eleições. Aqui em Mato Grosso do Sul não é diferente. Os empresários eles sentem muito assim, falta de confiança de fazer investimentos, eles querem investir mais diante do atual cenário, fica nessa instabilidade. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor tem para dizer para os empresários, investidores, por exemplo, Três Lagos é uma região industrial, tem muitas indústrias, Mato Grosso do Sul vai continuar recebendo esses incentivos, enfim, esses investimentos, o empresário pode continuar investindo no estado? Com certeza, nós queremos o Mato Grosso do Sul mais competitivo, com menos carga tributária, queremos um estado com mais capacidade produtiva, então, inclusive eu tenho recebido muito apoio da classe empresarial, pois ninguém aguenta mais o que está aí, se dá incentivo muito para indústrias de fora e acabam esquecendo muitas vezes as que já existem aqui dentro do nosso estado, então eu quero fazer esse governo de diálogo, trazendo a equipe econômica, montando uma agência de desenvolvimento para que a gente traga emprego, renda, oportunidades para o Mato Grosso do Sul. Para a região, por exemplo, Costa Leste do estado, o que as pessoas podem esperar? Vamos valorizar aqui o turismo local, vamos potencializar, porque aqui é um grande hub logístico, com a vinda agora da rota bioceânica, podemos ramificar uma série de oportunidades, nós que estamos mais próximos aqui, Três Lagoas, a Costa Leste, do estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, estreitar esse relacionamento com os governos vizinhos, se Deus quiser, o Tarcísio de Freitas vai ganhar aqui no estado de São Paulo, e trabalharemos em prol do desenvolvimento das nossas regiões de divisas, também na região de fronteiras, com os países da Bolívia e do Paraguai. O senhor já conseguiu detalhar todas as suas propostas de campanha agora para o segundo turno? O tempo é muito curto para que a gente faça um detalhamento específico, até porque você tem que respeitar ainda no primeiro ano todo o orçamento que já foi aprovado. Então, é no primeiro ano que nós vamos montar essa estratégia, levantar os números reais, precisamos aguardar também o resultado das eleições, porque isso já também projeta a expectativa econômica de todo o país, mas pode ter certeza que aqui no Mato Grosso do Sul nós vamos trabalhar de forma transparente, combatendo a corrupção, fazendo um governo ético, e dessa forma a gente vai transformar a realidade do Sul Mato Grosso do Sul, você não pode ter certeza. Tá certo, capitão. A gente quer agradecer pela tua presença, viu? Muito obrigado por ter vindo aqui ao Grupo RCN de Comunicação, e as portas estão sempre abertas e boa sorte para o senhor também, viu? Muito obrigado por essa oportunidade, a toda a população de Três Lagoas, meu muito obrigado mais uma vez pelos mais de 18 mil votos, e tenho certeza que esse número irá aumentar ainda mais agora no segundo turno. Tá joia? Então, sucesso a todos vocês, quero reforçar a importância de reelejermos o presidente Bolsonaro, que a gente compareça às urnas no dia 30, até porque no primeiro turno mais de 30 milhões de brasileiros não compareceram às urnas. Então, vamos lá, pessoal, com a mão no coração, com a mão na consciência, vamos nos preocupar, vamos colocar toda a nossa energia para transformar o nosso país e o nosso Mato Grosso do Sul. Pensem nas nossas crianças, no futuro do nosso Estado, e é assim que eu quero trabalhar, pensando nas nossas crianças. Obrigada. Tá aí, hoje a gente conversou com o candidato do PRTB, o capitão Contar, que disputa o segundo turno das eleições aqui em Mato Grosso do Sul. É essa entrevista que nós fizemos então com o candidato e eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas, as pessoas que estão interagindo, comentando aqui sobre a entrevista, o Vanderlei Duarte parabenizando pela entrevista com o candidato, muito obrigada, viu? Também a Dalgisa Campelo dizendo, inclusive, olha, Deus é contigo, capitão Contar, analisa com carinho a BR da morte, a BR 262, onde ceifou muitas vidas, estamos juntos, amém. A Teca Alves diz, gosto de ouvir um candidato, seria bom se fizesse o que diz, né? A Rosinei Freitas também na audiência diz, olha, é verdade, a BR 262 foi bem lembrada. O Celso do bairro Paranapungá também está aqui na audiência, né? O Celso já defende outro candidato, está colocando o seu ponto de vista e aqui a gente respeita o ponto de vista de cada um. Também quero agradecer a Margarete Lopes, né? Diz parabéns pela entrevista, candidato pela conduta, show de obras, os 79 municípios não podem parar. Também, quem mandou recadinho para a gente interagindo sobre esse assunto, sobre a entrevista, o Ricardo Machida, o Donizete Gracilio também, dando a sua opinião, né? Falando do candidato que apoia, Sara Sevin também na audiência, o L Benites também na sintonia, enfim, a todos vocês, muito obrigada mesmo pela participação. 7h27, vamos no intervalinho, o Albert está lá, então vamos ao vivo com o Albert Silva, né? A gente restabeleceu a conexão com o Albert, ele está na Casa do Trabalhador e agora sim traz as oportunidades de emprego para esta sexta-feira. Albert, como que a gente encerra a semana na Casa do Trabalhador? Bom dia! Bom dia, Ana! Mais uma vez, a gente encerra com 70... É, não foi dessa vez, viu, Albert? Vamos deixar para a segunda porque não está dando certo o link hoje, não. A internet não está colaborando, tá bom, meu querido? 7h28, vamos no intervalinho, daqui a pouco a gente volta para falar de campanha de vacinação, viu, gente? É já, já. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022, dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon, eventos. A palestra começa pontualmente às sete da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no RCN67.com.br barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigran Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. é referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN em Ação pelo avanço econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Brasil! No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um bolaço de promoção. Promoção PIX verde e amarelo. Verde e dinheirinho amarelo candarinho. Compre nas empresas participantes preencher seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas. Três Lagoas. Sol Imóveis. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Nova opção. Materiais de construção. Loteamento OT. Ateliê Camponini. Verde e dinheirinho. Amarelo. Candarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora às sete horas e trinta e dois minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu queria falar para você agora sobre uma empresa que está aí há vinte e três anos realizando sonhos com as melhores soluções e levando qualidade e beleza e também estilo para a sua construção. É a Vidrobox que tem atendimento personalizado, produtos inteligentes, exclusivos para o seu conforto e também a sua segurança. Vidrobox fica na Junca Rato 1040. O telefone é o 35214042. Vidrobox é para você que leva qualidade a sério. Ana? Sete e trinta e três agora, sete horas e trinta e três minutos. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Délia Vilham Maior Jarvorca que é do Rotary Club Costa Leste. É com ela que a gente conversa agora para falar de uma ação que vai acontecer neste domingo na Lagoa Maior durante o evento, né? A Corrida da Suzano que nós falamos agorinha há pouco que vai acontecer aqui em Três Lagoas, Délia. E como que será esse evento? Por que que o Rotary Club Costa Leste está participando? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, agradecemos o espaço, Ana. Então, o Rotary Club Costa Leste, mesmo após o encerramento da campanha da Polio, né? Pela Secretaria de Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde, né? Nós continuamos as ações para conscientizar os pais da importância da vacinação, né? E no dia 24 de outubro o Rotary no mundo inteiro ele comemora o Dia Mundial de Combate a Polio. É o dia D nosso, né? E nada como a gente somar esforços juntamente com a empresa Suzano que faz a Corrida Faz Bem, né? Esse ano, nesse período do dia 23. Então, seria uma data ideal para a gente estar mais uma vez nas ruas chamando a população para levar seus filhos até os postos de saúde para atualizar a carteirinha vacinal. Então, na verdade, lá não vai ser um ponto de vacinação. Não vai acontecer vacinação lá. É apenas uma conscientização que vocês estão fazendo. Isso, exatamente. A gente vai estar lá conscientizando, fazendo a panfletagem, né? Distribuindo balas, balões. O Zé Gotinha vai estar lá para que as crianças que estejam, né? Presente também. Se lembrem do Zé Gotinha e chamem os pais, né? Para ir nos postos de saúde. E a gente não vai ter o posto de vacinação, Ana. Por quê? Na realidade, as vacinas estão disponíveis nos postos. Então, e os postos têm um horário até as 17 horas de atendimento, né? Das 7 às 17. Então, não vemos a necessidade de ter esse posto, né? A Humberta, que é da imunização também, ela sempre nos diz que quando você faz, né? Esse tipo de ação, você tem, assim, vários itens que devem ser pré-requisitos, né? A temperatura da vacina, o deslocamento da equipe de vacinação, né? Então, assim, é um aparato muito significativo. E como a gente tem, já teve os dias D, já teve, né? Inclusive, no dia 30, a gente fez também um dia D, digamos assim, de reforço, né? Então, a gente convoca os pais para que levem seus filhos aos postos de saúde. Aqui em Três Lagos, também, como no Brasil todo, não atingiu a cobertura vacinal ainda a meta do Ministério da Saúde, Délia? Não, Ana. A campanha, ela se encerrou no dia 30 de setembro, né? No Brasil todo. O Brasil ficou com índice de 56% apenas e Três Lagos com 71%. Então, você pode ver que a própria mídia, ela estendeu essa divulgação, essa conscientização da polio, né? Em vários meios de comunicação, hoje a gente vê, ainda falando agora, há poucos dias, a gente teve o Dia Mundial de Imunização, que a gente reforçou mais uma vez, né? A questão da campanha da polio. E por que a polio? Porque nós estamos tendo a reintrodução novamente da doença em países onde ela já estava erradicada, né? E o Brasil, ele é o segundo país depois do Haiti nessa lista de risco, Ana. Então, isso acende o alerta e os rotarianos têm por obrigação, né? Fazer esse trabalho de conscientização junto à comunidade. O Rotary defende essa campanha, né, Délia? É um incentivador, né? Sim, é a nossa maior bandeira no mundo inteiro, Ana, né? O Rotary, ele desde 1988, ele tem esse programa, né? E todos os anos a gente entra nessa batalha em países. Nós tínhamos 125 países, né? No início dessa doença que tinham essa doença em todos esses países. hoje nós temos em dois países apenas o vírus selvagem, que é o Afeganistão e o Paquistão. Então, esse trabalho a humanidade deve ao Rotary, né? O Rotary tem um trabalho incansável em relação à erradicação da polio. É a nossa maior bandeira. Bom, gente, então fica aí o alerta pai, mãe, responsável, você que não levou teu filho ainda para tomar a vacina, né? Contra a poliomilite, procure as unidades de saúde, apesar da campanha ter se encerrado, mas as doses ainda estão disponíveis em todas as unidades de saúde. É importante imunizar o teu filho, né? Para evitar que nós tenhamos novamente casos de paralisia que, né, Adélia, é uma coisa que a gente nem falava mais, infelizmente agora, não sei o que está acontecendo que as pessoas que não querem mais vacinar não levam mais os filhos para tomar vacina, né, Adélia? Um pouco eu acho que é por conta das fake news, né? É o medo, talvez, dos pais de terem que vacinar seus filhos de outras vacinas que não queiram, né? Mas é bom lembrar, Ana, que as vacinas elas são ofertadas e as crianças só serão vacinadas se houver o consentimento dos pais, né? Outra coisa também que a gente quer reforçar. Quando encerrou a campanha e a gente viu que não tinha atingido o índice vacinal, o que que a Secretaria de Saúde é com o setor de imunização o Rotary Costa Leste e a Secretaria de Educação também nós traçamos um plano, né? De fazer o que? É, nas matrículas e rematrículas dos alunos com essa faixa etária, né? Que seria até cinco anos de idade será cobrado a certidão dos postos uma certidão dos postos de que a carteira vacinal do filho está em dia então isso, Ana vai fazer com que os pais de alguma forma procurem as unidades de saúde para atualizar a carteirinha vacinal dos seus filhos então já fica um alerta para os pais novembro, dezembro agora começa, né? As matrículas e rematrículas de janeiro então a gente já alerta os pais que vai ser necessário pegar essa certidão de conformidade da carteirinha para ser levada no período da matrícula e rematrícula das crianças foi a única forma que nós encontramos Ana de fazer com que os pais se conscientizem da importância né? E as vacinas chegamos a vacina é segura a vacina da polio ela é um sucesso no mundo inteiro tanto é que nós temos esses números hoje a polio está quase erradicada mas por omissão dos pais infelizmente a cobertura vacinal vem caindo ano a ano e isso também é no globo inteiro e a gente tem essa preocupação de estar chamando os pais para a conscientização e levar seus filhos para vacinar Obrigada Adélia pela sua presença Nós que agradecemos Tá aí a gente conversou hoje com a Adélia Vila Maior da Vorca do Rotary Club Costa Leste que está empenhado nessa campanha da vacinação da polio contra a paralisia infantil mais uma vez a gente reforça pai, mãe responsável você que não levou teu filho ainda para vacinar procure as unidades de saúde tenha as doses disponíveis vamos evitar novos casos dessa doença agora são 7 horas e 41 minutos a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RICN Notícias 45 anos de Mato Grosso do Sul do Agro da Indústria da Tecnologia da Celulose do Pantanal das Oportunidades 45 anos de Mato Grosso do Sul Apoio Paper Excellence Líder Global Sustentável no Setor de Papel e Celulose Iniciativa Grupo RCN Orgulhosamente Sul Mato Grosso Juntos a gente faz a diferença É, já são 25 anos olhando nos seus olhos De lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou Muita coisa mudou Nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica É, o tempo passa mas 25 anos não são o bastante Quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante Quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade PVC HD A TV de Três Lagoas Há 25 anos com você PVC HD Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Comprimas e preços participantes preenchem seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais Mais uma camisa amarelo Canarinho toda sexta-feira Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento Autopeças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Três Lagoas Solar Pet Pesca Estoque Materiais de Construção Leo Tintas Classe Plast Sofá Inbox Mais um golaço de promoção do Grupo RCN RCN Notícias Sete e quarenta e quatro agora sete horas e quarenta e quatro minutos Bom dia muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia gente o estádio madrugadão não está liberado para receber público nos jogos do comercial na série B do estadual viu o assunto foi inclusive tema de discussão durante a sessão de ontem da Câmara de Vereadores o comercial esporte clube de Três Lagoas participou da série B do campeonato estadual no começo deste mês o primeiro jogo foi fora de casa e o segundo na semana passada no estádio madrugadão no entanto os torcedores ficaram impossibilitados de entrar no estádio que não está liberado para receber público como explica o secretário de esportes Antônio Realino Olha Ana a gente tem uma dificuldade em relação a reformas precisa-se fazer uma reforma inclusive a gente já apresentou essa solicitação para o prefeito o prefeito já anunciou inclusive pelos veículos de comunicação que vai fazer essa reforma no estado do madrugadão que ele precisa de uma reforma ampla tanto na parte da estrutura antiga como naquela arquibancada nova que foi feita para que possa ter realmente as competições profissionais e como o Três Lagoas entrou com o time esse ano novamente que é o comercial o comercial fez o pedido para que a gente liberasse o estádio eu disse que era possível liberar mas se for para ter torcida precisa realmente dos laudos técnicos tanto de engenharia civil como de hidráulica e elétrica e aprovação através da ART aprovação do bombeiro então a gente está aguardando esse procedimento ser feito a ART já está pronta que é dos laudos para que o bombeiro possa analisar e dar ok ele dando ok nós vamos precisar da polícia militar também ver a questão da segurança para poder ter acesso à torcida foi realizado semana passada um jogo do comercial contra Eviema o que a gente faz é fazer a sedência para o estádio a responsabilidade de segurança todos os procedimentos é feito através da equipe do comercial em conjunto com a federação de futebol o que a gente exigiu é que caso libere o estádio o bombeiro libere nós pedimos que não seja cobrado o ingresso talvez um quilo de alimento não perecível mas é uma situação que a parte de administração dessas partidas é feita através da federação de futebol do Mato Grosso e da equipe do comercial que está disputando nós tínhamos um laudo lá aprovado mas ele vence anual que foi do ano passado onde a equipe do Trelagoso disputou a primeira divisão e acabou rebaixando o secretário de esportes explica quais os principais itens que precisam ser resolvidos para que o estádio possa voltar a receber público ver se está tudo ok que é questão da aparelhagem que tem lá de central de alarme de incêndio de bombeamento de hidrante toda uma uma sistemática que exige porque a federação do futebol ela tem que informar o ministério público que o estádio está ok para que possa fazer abertura dos portões para a torcida então às vezes as pessoas comentam até criticam mas a realidade é essa e nem tudo está ao alcance do que aquilo que a gente gostaria lógico os campeonatos varzeano campeonato amador a gente veterana a gente faz lá porque o número de torcidas de torcida é pequeno mas quando envolve futebol profissional tem esses detalhes e não adianta que tem que ser respeitado mas isso não deveria ter sido visto antes da Câmara inclusive repassar recursos a Prefeitura repassar recursos para o comercial agora os vereadores enfim a população cobra já que a Prefeitura está repassando dinheiro ela gostaria de pelo menos ter acesso ao estado mas isso foi conversado isso foi conversado foi acordado quando da apresentação do projeto que a equipe do comercial pediu esse recurso apresentou esse projeto foi bem claro o estádio não estava apto a receber torcida tanto que o próprio presidente do clube ele disse não que ele faria os jogos com o portão fechado se não conseguisse em tempo abre os laudos ou fazia o jogo fora do município ou seja na sede da equipe adversária então isso foi bem explicado até porque você sabe como funciona o poder público eu digo poder público tanto município como estado e união é burocrático então você não consegue em dois dias uma semana sem fazer uma situação dessa que é laudo tem que ir lá tudo detalhe por detalhe desde vestiário chuveiro a parte estrutural a parte hidráulica a parte elétrica tudo é revisado e aí a gente conseguindo como conseguimos essa RT para poder regularizar a questão do futebol profissional que tem essa exigência 7 horas e 49 minutos agora 7 e 49 vamos agora com o Bruno Nascimento que chega com os destaques do programa CBN Campo Grande que começa daqui a pouquinho depois do RCN Notícias pela TVC os destaques do programa de hoje Bruno Olá muito bom dia a todos acompanhe agora os destaques do jornal CBN Campo Grande tem entrevista com a jornalista Cláudia Geiger vamos falar sobre o lançamento do livro Diário de um Repórter no Pantanal o governo do estado entregou na Assembleia Legislativa um projeto de lei sobre o sistema ferroviário do estado após dois anos a Parada Nerd volta em Campo Grande com um dia livre de ingresso a expectativa é de receber um público de 10 mil pessoas tudo isso e muito mais a partir das 8 horas da manhã Obrigada Bruno o programa CBN Campo Grande começa daqui a pouquinho a partir das 8 pela TVC quem fica na Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz com o programa Bom Dia Cultura 7h50 gente nesta semana nós exibimos aqui uma reportagem falando sobre o Outubro Rosa sobre mulheres que estão com câncer que estão fazendo tratamento e hoje a gente vai exibir mais uma reportagem feita pela Tati Simon falando um pouco mais sobre o Outubro Rosa sobre essas mulheres que estão com câncer algumas mulheres que já venceram e a palavra câncer é pesada imagine ouvi-la e receber um diagnóstico não é uma situação fácil mas encará-lo é uma decisão fundamental no enfrentamento da doença nessa segunda reportagem especial a Tati Simon preparou uma reportagem falando aí sobre histórias de mulheres que estão curadas viu que na verdade está perto deste momento vamos acompanhar a reportagem você alguma vez já pensou como seria receber o diagnóstico de um câncer para a dona de casa Letícia foi como perder o chão uma sentença de morte difícil né receber um diagnóstico do câncer não é fácil por conta que igual né a gente havia conversado eu fazia prova de três tambor né eu tinha assim estava no auge de uma carreira que eu lutei né para chegar até onde eu estava e tive que parar com tudo né é um sonho né e quando eu descobri eu estava com meus 29 anos né para mim assim foi muito difícil receber esse diagnóstico para a etesã Luzia também foi o pior dia da vida dela mas consegue se lembrar de quando foi o melhor dia eu tinha feito a quimioterapia e estava mal muito mal e meu irmão passou que ele ia na igreja ele falou para mim vamos passar lá ver a Lu como que ela está e chegou lá eu estava muito mal porque acho que aí eu estava fraca e aqui muito forte aquilo queimava meu corpo eu muito mal e minha cunhada procurando uma foto para me levar né para pedir uma oração né e eu falei que se Deus me colocasse de pé que eu iria não a foto né e fiquei apoiada fui apoiada cheguei na igreja aí um senhorzinho obreiro me recebeu já fez uma oração e eu assisti o culto completo ali né aí terminou dei horário por mim aí saí de olhei assim eu não tinha mais nada e saí e fui embora porque aquela queimação aquela fraqueza né e fui embora e cheguei em casa e daquele dia para cá não não senti mais aquela química que me prejudicava a Luzia a Luzia foi diagnosticada com câncer de mama em 2010 passou por todas as duras etapas que o tratamento exige aí cheguei num doutor que ele abriu meu prontuário e olhou e não acreditou que era eu que estava ali na frente dele aí eu perguntei o que estava acontecendo né aí ele falou que não era para mim estar estar viva nessa data aí ele falou que quando eu comecei o tratamento eu teria dois anos e meio de vida isso foi em 2010 eu falei Deus fez um milagre tão grande na minha vida que eu refaço os exames e não acusa mais nada a Letícia se inspira na amiga ela está na reta final do tratamento contando os dias para ouvir a tão sonhada palavra cura eu chorei muito quando eu comecei a fazer a quimioterapia o cabelo cai tudo cai talvez foi um dos momentos mais difíceis para mim foi quando o meu cabelo caiu também eu lembro que foi bastante assim eu não conseguia eu não conseguia eu me sentia uma estranha eu não não conseguia sair na rua e a gente fica com medo assim do julgamento das pessoas sabe aquele medo parece que as pessoas ficam te olhando como se você viesse de outro mundo por conta de um lenço de uma touca de uma peruca a Luzia é casada tem dois filhos e uma netinha a Letícia também casada é mãe de um adolescente o câncer freou e impulsionou ao mesmo tempo as duas nessa louca jornada chamada vida parece contraditório né mas ao mesmo tempo em que elas viam o risco de perderem essa luta elas se viram ainda mais fortes para seguirem confiantes cheias de fé porque no final dessa história sabiam que uma família esperava por elas em casa é como se o chão da gente não existisse porque a primeira coisa que vem na cabeça é que você vai morrer né quando o médico olha pra você e fala você está com câncer você perde o chão naquele momento você não consegue enxergar que existe um tratamento que existe né uma vida né o remédio ele te ajuda mas se você não ter fé e falar Deus é comigo não deitar e não levantar ele está ali é só buscar é o sustento é o sustento a família ancorou essas duas mulheres e também foi a fortaleza para a psicóloga Tatiane Lima que lidou com a notícia quando a mãe foi diagnosticada a mãe da Tati assim como a Luzia estão curadas são vitoriosas a Letícia está quase lá a gente está na torcida por você Lê porque afinal de contas sempre existe uma razão para continuar acreditando e mantendo a esperança eu vivo isso diariamente acompanhando a minha mãe mesmo de longe mas a esperança é algo que é o motivador de tudo 7 horas e 57 minutos 7 e 57 gente nós recebemos aqui vários recadinhos através do WhatsApp da cultura e da TVC também alguns a gente não consegue ir respondendo porque são muitos os recados mas eu quero agradecer aqui a Sônia Mariano ela mandou inclusive fotos para a gente da rua que dá acesso lá para os conjuntos habitacionais do Jardim das Violetas aquela região da escola do bairro Vila Verde ela diz olha na rua o asfalto ainda está todo sujo não fizeram nada a rua tomada por terra e agora veio a chuva é lama a Sônia está reclamando faz dias já da situação desta rua que dá acesso lá para o Jardim das Violetas olha só a situação você nem vê o asfalto o asfalto está encoberto pela terra e aí era areia agora veio a chuva ficou essa lama e os moradores estão reclamando da situação não dá nem para ver parece rua de terra mas não é gente é de asfalto essa rua tem asfalto atenção o Osmar que é o secretário de infraestrutura olha só a situação que está a rua Manuel Ferreira Duques que dá acesso lá para os conjuntos habitacionais moradores pedindo providências obrigada viu Sônia pela tua participação está feito o registro aqui eu quero agradecer também quem mandou recadinho para a gente aqui com reclamação também foi a Shirley reclamando da situação em que se encontra o estádio o centro poliesportivo na Lagoa Maior chove gente molha tudo lá no centro esportivo da Lagoa Maior e a Shirley está pedindo aí providências ela diz olha que absurdo né a situação de um ginásio desse molha ela inclusive mandou imagens para a gente sobre a situação lá do ginásio do centro poliesportivo achou aí Tató da Lagoa Maior já vou mostrar vamos mostrar aí a situação em que se encontra então o centro poliesportivo Eduardo Milanês que fica na circular da Lagoa Maior ali na avenida Aldair Rosa de Oliveira aquele centro poliesportivo ali o ginásio da Lagoa molha tudo e a Shirley está pedindo providências também para que a secretaria de infraestrutura enfim a secretaria de esportes possa verificar a situação desse ginásio que fica na Lagoa Maior olha só a situação goteiro olha lá tanto que mole o ginásio gente olha isso olha como que joga bola ali olha a situação do ginásio da Lagoa gente feio hein eita complicado hein atenção secretário de esportes aí secretaria de infraestrutura né quero agradecer também a Valéria a Valéria Ramos Rosso que mandou recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC a Nájula Mendes também a Maria Egide o pessoal querendo participar da promoção Piques Verde e Amarelo é só vocês mandarem um oi um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura e TVC vocês vão receber um link vai preencher esse link a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas tá bom quero agradecer também a Vilma Neri a Maria Derlinda a Luda Fazenda Caça enfim a todos vocês o Ivan Salles do Jardim Oiti muito obrigada pela audiência o José Souza do bairro Vila Alegre enfim e nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação pela tua sintonia ao longo da semana a gente volta na segunda-feira seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias e eu desejo pra você um ótimo dia um excelente fim de semana que seja um final de semana maravilhoso e abençoado e a gente tem um encontro na segunda-feira até lá Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você Vidro Box Rua João Carrato 1040 R.C.M. Notícias R.C.M. Notícias